Olá, tudo bem? Eu sou Anderson Barbosa, sou apresentador e corretor na imobiliária Ibaiti. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês Moacir Fadel, ex-prefeito de Castro, fez muito por Castro. Estamos aqui, ele é um produtor da agropecuária, nós estamos no leilão de gado de Ibaiti, um dos leilões mais renomados do Paraná. Eu vou aqui mostrar para vocês, através do Moacir, qual o potencial que você, que está aí no estado, pode encontrar aqui no nosso Paraná, né Moacir? Tenha dúvida, Anderson, prazer falar com você, com todos os espectadores, telespectadores aí da sua imobiliária. Nós estamos hoje tendo o prazer de estar aqui nesse leilão maravilhoso e nessa cidade maravilhosa do Norte Pioneiro, que é Ibaiti. Qual você acha assim que é o potencial da nossa região aqui? Para quem está nos vendo aí, que seja de outros estados, qual o potencial para você ser um produtor de gado aqui na nossa região? Nós temos várias qualidades aqui no Paraná, em especial aqui em Ibaiti. Nós temos um clima favorável para a criação de gado aqui. Nós somos livres de febre fitosa, Anderson, e temos esse diferencial com os outros estados, que há algum tempo já estamos livres dessa praga que é da pecuária brasileira. E o Paraná hoje é exemplo na criação de gado. E hoje nós temos um belo plantel no estado do Paraná, um plantel de raças rústicas, raças que podem ser criadas com um custo mais barato e com uma precocidade mais elevada, que é o gado Nelore. Maravilha! E quais são as raças assim, com o produtor que está nos vendo, vai poder ter o potencial na nossa região? Já que você é um produtor já renomado na região, quais as raças que você indicaria a pessoa criar aqui na nossa região? Hoje a principal raça da região é o Nelore, né Anderson? Mas já está entrando também o Brangos, que é o cruzamento do Angus com o Nelore, fazendo sete e oitavos de Brangos com um terço de Nelore. Está indo muito bem na nossa região, com uma maior precocidade. Nós temos também o Brama, mas em especial o Nelore ainda se destaca. E geneticamente tem sido melhorado para que possa ter mais precocidade para os pecuaristas, dando maior resultado. Entendi. E assim, quem quer fazer uma produção num imóvel menor, um imóvel de um alqueire, uma quarta, dois alqueires, qual seria a melhor raça de cruzamento industrial para fazer um confinamento hoje na nossa região? Num imóvel desse tamanho seria viável um confinamento, né? Então hoje existem os cruzamentos industriais, que é o cruzamento do Angus com o Nelore, o Angus com o Brama, que dá o choque entre as raças, fazendo um bezerro mais precoce, um bezerro com o maior índice de engorda. E eu acredito que ainda o Angus é o melhor cruzamento que pode ter hoje, que tem sido destacado não só aqui no Paraná, mas também em São Paulo. Entendi. Então para você que está aí vendo o nosso canal e gostou do Paraná, quer vir para cá e é uma região muito boa, interiorano, clima agradável, lugar de muitas belezas naturais. E eu pergunto para você hoje, o que seria a questão do emprego na região, o que pode melhorar, como é que nós estamos, tanto emprego na área rural como na área urbana, qual o seu ponto de vista? Anderson, eu tenho quatro mandatos no município de Castro e lá nós tentamos agregar valor ao produto. Então nós em Castro, nós temos o produto que é o leite, nós somos a maior bacia leiteira do Paraná e a terceira maior do Brasil. Nós procuramos agregar valores lá, fazendo cursos técnicos, profissionalizantes para o pessoal que não tinha capacitação e isso tornando esse pessoal autônomo e viabilizando o emprego para as indústrias e procuramos levar indústrias para a nossa cidade ligadas ao setor. Aqui em Baitinho, Norte do Peneiro, não é diferente. Nós somos fortes em agropecuária. Nós temos que fomentar indústrias do nosso ramo e capacitar as pessoas para que elas possam ter empregabilidade no nosso município e na nossa região. Com isso, tenho certeza que nós vamos fomentar a economia, viabilizando a capacitação do nosso povo. Não, muito bom ponto de vista. Queria te agradecer pela oportunidade ao canal do Imobiliário Baitinho. Foi uma honra entrevistar o senhor. Parabéns pelo que o senhor fez por Castro. Castro hoje, pessoal, quem quiser visitar é uma cidade muito linda. Realmente o senhor transformou aquela cidade. Eu agradeço o nome do Imobiliário Baitinho. Eu que agradeço você, Anderson, agradeço essa liderança que você é e todos os que estão nos ouvindo agora. Um grande abraço do Anderson Barbosa, direto da Imobiliário Baitinho.